E aos poucos transformar a luz do sol em energia para mover automóveis se torna realidade. Ainda estamos falando de iniciativas raras, mas em breve podemos ter o primeiro carro totalmente movido a luz solar chegando às lojas. Vamos ver. A Aptera Motors está apostando alto na energia solar para o mercado automotivo. A empresa projetou um veículo elétrico de três rodas com painéis integrados e já conta com mais de 22 mil reservas na pré-venda. Com produção prevista para começar ao longo do ano que vem, o modelo funciona basicamente como um veículo elétrico normal. Mas a diferença é que ele se carrega o tempo todo, por meio da luz solar. Na parte aerodinâmica, há também a aplicação de materiais leves que ajudam a maximizar a eficiência energética. Segundo a empresa, a versão de longo alcance consegue percorrer até 1.600 quilômetros quando está totalmente carregada. Em uma conversão direta, a opção mais completa do carro solar está saindo por cerca de R$ 266.400 no site da Aptera. Já a variante de entrada sai por quase metade do preço, R$ 136.000,00, também desconsiderando as diferenças de impostos ou taxas. O comprador tem como escolher entre quatro opções de autonomia, que partem dos 400 quilômetros. O sistema de células solares também é customizável, com a opção mais barata, cobrindo o teto solar e o painel no interior do carro. Há ainda a possibilidade de aplicar tração integral no veículo solar da Aptera, por algo em torno de R$ 13.000,00. E a busca pela sustentabilidade e pela eliminação das emissões de gases poluentes está também nos céus. Até porque os aviões estão entre os grandes poluidores do planeta. A brasileira Embraer apresentou hoje dois protótipos. Um deles reduz as emissões, o outro zera totalmente os poluentes. Em comum, os dois diminuem também a poluição sonora. Vamos conhecer. O Energia Hybrid e a Energia H2 Fuel Cell acabam de ser apresentados pela Embraer. São dois novos aviões baseados nos planos da empresa brasileira para o uso de energia limpa e sistemas sustentáveis de propulsão nas aeronaves. Eles deverão contar com versões de 19 e 30 lugares e estão programados para estrear comercialmente até 2035. O Energia Hybrid vai ser dotado de propulsão híbrida elétrica, sendo capaz de viajar por até 976 quilômetros a cada abastecimento. Segundo a Embraer, mesmo usando combustível de aviação convencional, a tecnologia deve promover uma queda nas emissões estimada em 30%. Essa combinação com motores elétricos também deverá reduzir em 60% o nível de ruído gerado pelo avião. Já o Energia H2 Fuel Cell será mais avançado ainda. Ele virá equipado com células de combustível de alta potência e tanques de hidrogênio líquido. Com zero emissões, o avião deve oferecer uma redução de ruído em até 70%. A única desvantagem é que as propulsões baseadas em hidrogênio vão impactar no alcance da aeronave, que fica na faixa de 370 quilômetros. O modelo também deverá levar mais tempo para ser desenvolvido. De todos os conceitos da família Energia da Embraer, a dupla é a que tem potencial para sair do papel mais cedo. Energia da Embraer